Olá pessoal, estou aqui na Califórnia, em Pleasanton, na exposição de carros antigos, como vocês podem ver. Cada carro mais lindo do que o outro. Mais ou menos cerca de 3 mil carros são expostos aqui. Bem, são muitos carros, né? Olha esse amarelo aqui, lindíssimo. O lugar é muito grande, são muitos carros, mas eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês. Estou aqui na cidade de Pleasanton, na Califórnia, no Good Guys Car Show, que é um encontro de carros antigos do estilo Hot Rods. Música Na exposição tem mais de 3 mil carros. É uma infinidade de carros. Modelos diferentes, para todo gosto, mas não para todos os bolsos, né? Música 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 Os carros Hot Rods são carros antigos, modificados, visando uma melhor performance. E aí vale tudo, né gente? Isto é, colocar motores maiores, mais potentes, suspensões. Tudo tem que ser muito bonito. Música A pintura dos carros parece um espelho de tão brilhoso que é. Música A parte de baixo é cromado, tudo muito limpo, um brilho. Música 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 Além da exposição de carros, tem também um show com uma banda de rock para animal pessoal. Música 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 Aqui também tem inúmeros restaurantes com comidas típicas americanas. Música 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 São carros lindos, né, gente? Veja os mínimos detalhes, como os carros são bem feitos, parecem de brinquedos, não é verdade? Nós também podemos ver inúmeras lojas de peças onde pode ser encontrado tudo para os carros. Os homens ficam loucos aqui, gente, parece a gente no shopping olhando as lojas. Música Música Que legal, né, pessoal? O programa SNTV sempre tem um carinho de ir tão longe e trazer momentos mágicos assim para vocês. E aqui fica a dica. Música O programa SNTV acabou, mas eu tenho uma novidade para contar para vocês. Agora teremos revista CN, também com moda, entrevista, viagens, vai ser muito bacana, gente. Não se esqueçam, né, de acessar o blog, seguir a gente no Instagram e teremos novidade. O programa SNTV já está ajudando uma pessoa no Projeto Vida, que em breve eu vou trazer aqui no programa e mostrar tudo para vocês. Muito obrigada pelo seu carinho, pela audiência, porque é muito importante você aqui comigo, porque o programa SNTV está com uma audiência altíssima. Isso graças a você e ao bom Deus. Bem, para finalizar, eu vou deixar uma mensagem aqui, que é Mateus 11, 28, onde fala Vinde a mim todos os que estais cansados, que eu vos aliviarei. Gente, é uma promessa maravilhosa da Bíblia, né? E a gente realmente tem esse descanso se a gente realmente confiar nas promessas da Bíblia que são verdadeiras para a nossa vida. Muito obrigada pelo seu carinho. Tenha uma excelente semana abençoada por Deus. Tchau, tchau. Música Oferecimento Design Pax União Couro e Cia Forever Academia Personal Group Loja Nova Jerusalém Clínica Biolaser Música Pax União 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 Pax União